A Prefeitura de São Paulo é obrigada a distribuição de cartões para refeições gratuitas. Gestão Ricardo Nunes diminuiu de mil refeições por dia para oitocentas. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital paulista faça a distribuição de 5.200 novos cartões para refeições gratuitas na rede Bom Prato ainda neste mês de novembro. O programa de restaurantes populares oferece refeições subsidiadas ao custo de R$ 1,00. Na decisão, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da 3ª Vara de Fazenda Pública, estipula ainda que a Prefeitura garanta o aproveitamento das 8 mil gratuidades já oferecidas. Durante a pandemia da Covid-19, a Prefeitura fez a distribuição diária de refeições em diversos pontos da cidade. Porém, essa política foi sendo diminuída nos últimos meses, com a redução das medidas de restrição impostas pelo surto sanitário. Passando de 10 mil marmitas por dia para 800. Em contrapartida, a administração municipal ampliaria o número de pessoas que têm acesso gratuito ao Bom Prato. No entanto, segundo a ação do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo, dos 8 mil cartões distribuídos, menos de 7 mil teriam sido efetivamente utilizados. Além disso, o número não atenderia a quantidade de pessoas em insegurança alimentar na cidade. O último censo da população em situação de rua calcula 24 mil pessoas dormindo em calçadas ou abrigos na capital de São Paulo. Porém, a própria Prefeitura assume que esse número registrou um crescimento significativo durante a pandemia. E por isso, o novo censo dessa população foi antecipado e já foi contratado neste ano. O Movimento Estadual da População em Situação de Rua em São Paulo estima que atualmente 66 mil pessoas vivam sem teto só na capital paulista. Na decisão, o juiz cita o crescimento do desemprego e das remoções forçadas de famílias nos últimos meses como fatores que aumentam a necessidade de medidas que garantam a segurança alimentar. A interrupção ou drástica redução no momento, dada a aguda crise mencionada que vive a população mais vulnerável, agravaria severamente a miséria, o sofrimento e a vida dos cidadãos mais necessitados, enfatiza o magistrado na decisão. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que ainda não foi notificada da decisão. A Administração Municipal afirma que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social fez a distribuição de 9 mil cartões para gratuidade, no Bom Prato, para pessoas em situação de rua que não estão abrigadas nos serviços públicos de acolhimento, sendo 8 mil em 2020 e 1 mil adicionadas em junho deste ano. Além disso, a Prefeitura afirma que continua distribuindo cerca de 3.200 marmitas por dia às pessoas em diversos pontos da cidade de São Paulo. Foram distribuídas desde o início do programa Rede Cozinha Cidadã 4 milhões de marmitas a um preço de R$ 10,00 por refeição, gerando capital de giro suficiente para manter empregos durante o período mais restritivo, acrescenta a Prefeitura sobre o programa. É incrível que a Justiça precisa entrar no circuito para garantir que as pessoas não passem fome. A gente observa aqui que a Prefeitura de São Paulo, vocês observam aí que a gente tem falado da Prefeitura de São Paulo, e não é nenhuma perseguição, é uma realidade. O prefeito Ricardo Nunes é muito fraco. Ele toma decisões desde que assumiu a Prefeitura de São Paulo. Ele sempre tem ideias do lado negativo para as pessoas. Por outro lado, os vereadores... Desculpem, desculpem. Os vereadores de São Paulo, até agora, não responderam para que veio. Nós temos 55 vereadores aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E nós não observamos nada de concreto. É só política. É só blá, blá, blá. É só troca de favores entre a Prefeitura e os vereadores. Por isso que todos os projetos que esse prefeito, gestão Ricardo Nunes, todos os projetos que ele manda para a Câmara Municipal de São Paulo, são aprovados. Ah, ligeirinho, mas eu não... Eu fui contra. Não, mas não interessa. A maioria aprovou. Então, tome cuidado, viu, vereadores. Tome cuidado que o povo... Vocês tratam o povo como trouxas. Vocês tratam o povo como massa de manobra. As coisas mudam. Tome cuidado. As pessoas estão observando o que vocês fazem ou deixam de fazer tem muitos artistas na Câmara. Lugar de artista na televisão. Tem muitos vereadores que estão mais preocupados em selfies, em fazer lives para mostrar o que não faz. Então, isso é uma vergonha. Se eu fosse prefeito, eu sentirei vergonhado. Quer dizer, o Ministério Público precisa entrar em uma ação para obrigar a vocês continuarem a distribuir refeições. A fome não espera. As pessoas morrem também de fome. A gente fica imaginando o seguinte. Todos eles estão lá, foram eleitos pelo povo. se o prefeito foi eleito, o vice vai junto. E vocês não fazem mais do que obrigação. Tudo o que vocês fazem aí, viu, vereadores e prefeitos de São Paulo, ou como nós estamos falando o Brasil inteiro, vocês políticos, de modo geral, vocês têm obrigação, obrigação perante nós. Nós votamos em vocês para que vocês representem a população não empresários. Não fazer festinhas, jantares ricos com empresários de top. As pessoas querem comer, mas também querem empregos. Vestimento. Ninguém quer esbola. As pessoas querem dignidade. Vamos em frente. Vestimento. Vestimento.